Força da Jiboia Vem da terra de Ushibu Força da Jiboia Vem chegando a jiboia Ela vem serpentear 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 Mira, mira, estrelinha Mira, mira, o céu e o mar Canta, canta, encantamento Vai chegando a miração Mira, mira, onça, pintada Guacama e gavião Vou firmar bem na estrela Lá no alto do salão Mira, mira, o acuíris No peito a gratidão Força da Jiboia Vem da terra de Ushibu Força da Jiboia Força da Jiboia Mishipã e Kumaru Vem chegando a jiboia Ela vem serpentear E, a, e, a, e, a, e, a, e, a, e, a, e, aa Vem chegando a jiboia Ela vem serpentear Vem chegando a jiboia Ela vem serpentear Canta, canta, encantamento Nos canã eu vou firmar Mira, mira, estrelinha Mira, mira, o céu e o mar Canta, canta, encantamento Vai chegando a miração Mira, mira, onça, pintada Guacama e gavião Vou firmar bem na estrela Lá no alto do salão Mira, vira o arco-íris No peito a gratidão Força da jibóia Vem da terra de Uxibu Força da jibóia Vem chegando a jibóia Ela vem serpentear Vem chegando a jibóia Ela vem serpentear Vem chegando a jibóia Ela vem serpentear Vem chegando a jibóia Estrelinha Mira, 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 o céu e o mar Canta, canta, encantamento Vai chegando a miração Mira, mira, onça, pintada Guacama e gavião Vou firmar bem na estrela Lá no alto do salão Mira, mira, o arco-íris O peito a gratidão Força da jibóia Vem da terra de Uxibu Força da jibóia Vem da terra de Uxibu Força da jibóia Vem da terra de Uxibu Força da jibóia Neste pão e te sunou